Bom dia, pessoal! Beleza? Começando mais um vídeo aqui, hoje é o dia seguinte. Hoje é dia de ir pro Beto Carreiro, tá? Tive que parar aqui no centrinho, a Cristiane foi ali correr na farmácia, porque ontem a gente tava andando aqui, a gente foi tomar um café de tarde e ela acabou torcendo o pé dela. E aí, a gente colocou gelo e tudo mais, mas ela foi ali na farmácia, compraste algum anti-inflamatório, alguma coisa assim, né, pra dar uma melhorada. A gente tá aqui bem no centro aqui, né, já rodamos mais ou menos aí uns 3.500 quilômetros, né, falta ainda muita coisa ainda pra gente visitar, a gente tem que sair daqui após o Beto Carreiro, né, talvez amanhã a gente vai pra Bumenau, depois a gente sobe até Curitiba pra encontrar uma amiga, depois a gente vai para Paranaguá, né, a gente tem que largar o carro lá, porque a gente vai pra Ilha do Mel, a Ilha do Mel tem que fazer uma travessia, né, então tem que ir de barco, a travessia acho que dura uma hora e meia mais ou menos. E é isso, bastante coisa ainda, mas eu vou mostrando pra vocês, beleza? Bom pessoal, chegamos aqui no Beto Carreiro, vou mostrar pra vocês aqui, hoje o tempo tá fechadinho, né, tá bem fechadinho. Aqui é a entrada, né, tem a estátua ali do seu Beto Carreiro ali, né, a gente fazia muitas aparições na Praça Nossa antigamente, né, uma coisa bem antiga mesmo. Tá aí, bem legal. Galera, uma dica aí, comprem os ingressos antecipados, hein, aqui na hora é caro. Como a Cristiane torceu o pé, a gente acabou não comprando os ingressos antecipados, porque a gente não sabia se ela ia conseguir andar nem nada. E aí a gente deixou pra comprar aqui na hora, e aqui na hora o ingresso tava na média de 320, 390, depende, né, depende muito, mas é 300 para cima, né. E a mulher deu um descontinho pra gente ali e a gente pagou 180 e pouco. Então, estamos andando, tá bem... Hoje o tempo aqui, galera, tá abafado, tá quente, muito quente. Bom, tem que andar, né. Acho que aqui é essa atração aqui da... Uma mini montanha-russa aqui, vamos ver. Filhinha tá boa aqui, ó. Bom, fomos na montanha-russa aqui infantil, é mais ou menos uma hora de espera. Pra, sei lá, no máximo três minutos de brinquedo. Acho que nem três minutos. A dica é, chegou no parque, já corre pra ir nas atrações principais, já pega a fila e já se livra. Muito bom, vamos andar aqui. Opa! Ô, beleza! Jóia! E aí, vamos andando até lá. Bom, pessoal, aqui tem que andar bastante, ó. Tem esse brinquedo aqui, ó, que eu não sei se eu vou, a Cristiane vai. O brinquedo sobe bem alto, hein. A gente tá andando aqui, tentando encontrar a montanha-russa aqui, a Fire Whip aqui. Só que, galera, o mapa daqui é bem ruim, hein. O mapinha é bem ruim. Bom. Vamos lá. Uma coisa legal aqui é que o parque tem kart também, ó. Um mercado grande kart aí, ó. Vamos no espaço aqui da Hot Wheels. O espaço da Hot Wheels aqui é onde tem os shows, tá? A gente tá no foco aqui de chegar na montanha-russa que tem aqui, né? Que é a Marte Stop. Estamos aqui na fila, já vai dar uma hora de fila já. Vamos lá. 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 Aplausos Bom, acabamos de almoçar Estamos batendo perna aqui pra fazer uma digestãozinha. Galera, se vocês forem almoçar aqui, prepara o bolso, hein? Não é barato, não. É legal uma capelinha, uma igrejinha bem... É legal, não é barato. Fui lula. O que você já deu? Compo e está alto. Ah, eu não posso achar. O que é isso? Ah! Mas você está! Você está! Ué, cara! Eu vou fazer isso! Aaaaah! Eu estou com a gente. Eu vou te ver! Aaaaah! Eu estou com a gente. Aaaaah! Eu vou te ver! Eu vou te ver. Ai, por que que morreu? Cara, eu não tenho nada aí Muito obrigado, meu amigo O dela não tem nada Cara, minha filha, eu não tenho nada Olha os bichos aqui, olha Acho que é bonito Bom, galera Isso foi mais um rolê aqui no Beto Carreiro Não esqueça de se inscrever, deixar o like aí Comentar abaixo aí o que mais vocês querem ver aqui no canal E é isso, tamo junto O próximo passo agora é ir pra Blumenau E eu vou filmando, mostrando tudo pra vocês Ah, outro detalhe Aqui no Beto Carreiro é possível fazer passeio de helicóptero Só que como o parque já tá fechando, né? Vocês tão guardando aqui Um R44 Bem legal Beleza, pessoal? Então, é isso aí Até mais Tamo junto Valeu E aí E aí E aí E aí